Oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? E olha que desenho mais lindo do mundo inteiro que nós vamos colorir hoje. É a Barbie Mariposa! Eu estou simplesmente apaixonada por essas asas. Então tá, pessoal! Vamos começar a colorir! Lembrando que hoje é dia de palavra-chave. Fiquem de olhinho na tela que a qualquer momento a palavra-chave vai aparecer. Então vamos às cores. A Barbie Mariposa original é toda cor de rosa e amarela e cheinha de glitter. E é o que nós vamos fazer hoje. A parte de rosa está prontinha. Agora vamos terminar a asa de amarelo. Aí depois nós pintamos a Barbie e aplicamos um monte de glitter. A parte de rosa está prontinha. Eu vou só pintar essas borboletinhas aqui de azul. Aí nós aplicamos o glitter e o resultado vai ficar assim. Olha que desenho mais fofo do mundo! Então tá, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã! Tchau!